Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o colágeno do tipo 2. Vocês vão entender certinho qual é a função desse colágeno e eu vou passar para vocês a forma adequada e correta de vocês usarem esse colágeno se vocês assim perceberem a necessidade. Acompanhe o vídeo! Bom pessoal, aproveitando que vocês estão aí, peço para vocês não deixarem de se inscrever no nosso canal, tá bom? Se vocês gostarem do vídeo, não deixem de dar um joinha para que o YouTube sempre notifique vocês de vídeos novos, tá bom? E compartilhe o vídeo com os amigos e familiares. É muito importante a gente divulgar, mandar para frente informações valiosas, tá bom? Então, o tema hoje proposto para falar foi sobre o colágeno do tipo 2. É muito importante, extremamente importante o colágeno, a gente sabe que é a principal proteína das cartilagens, dos ossos E a gente conhece muitas pessoas que apresentam dores articulares, principalmente nos joelhos, que é o mais comum Principalmente relacionados com atividade física, relacionados com a obesidade, dores na coluna E também é muito importante porque as pessoas que trabalham de uma forma, uma postura inadequada, às vezes, desenvolvem dores, desgastes articulares Que culminam com dor, inflamação e muitas pessoas reclamam, inclusive, da dificuldade, inclusive, de dormir Devido ao quadro de dor, incômodo em várias regiões articulares do nosso corpo, tá bom? Então, quando você pega, você vai estudar sobre o colágeno do tipo 2 Ele, além de repor a deficiência de colágeno Ele vai repor a deficiência do colágeno do tipo 2, que está presente nas cartilagens articulares Ele também tem uma ação protetora no aspecto dele diminuir o desgaste Principalmente relacionados com doenças autoimunes Muitas pessoas têm... o sistema imune da pessoa está alterado e ela ataca a própria cartilagem Então, o colágeno do tipo 2, além de repor, ele tem essa função de modular esse ataque autoimune Que o nosso corpo pode promover e ocasionar inúmeras doenças Como artrite reumatoide, osteoartrite e várias outras doenças relacionadas com articulações decorrentes de doenças autoimunes Ele inibe a colagenase, colagenase que vai, vamos dizer assim, comer a articulação Então, ele inibe essa colagenase, consequentemente, ele mantém a integridade do colágeno Diminuindo a destruição da cartilagem Consequentemente, diminuindo a inflamação e diminuindo a dor É interessante porque quando você prescreve o colágeno do tipo 2 para os pacientes Você já vê uma melhora incrível entre 1 e 3 meses de tratamento A melhora é muito importante, principalmente referente à dor Ele tem uma ação importante na dor Diminuindo a inflamação A gente sabe que com o passar dos anos, acima de 30 anos de idade Já começa, todo ser humano, começa a perder 1% de colágeno por ano E as mulheres, depois da menopausa, já começam a perder 2% do colágeno por ano Então, tem algumas coisas que nós temos que suplementar Não tem jeito O colágeno tipo 2 é um deles Existem atletas, pessoas que estão acima do peso Que estão correndo mais riscos de terem lesões articulares Eu acredito que é muitíssimo importante vocês usarem o colágeno tipo 2 para prevenir lesões E você que tem uma doença autoimune Para você modular essa doença autoimune articular Sem sombra de dúvida, além de fatores nutricionais, níveis de vitaminas, magnésio Tem vários fatores embutidos por trás disso Não podemos esquecer do colágeno tipo 2 Para evitar a destruição da sua cartilagem Qual é a dose recomendada do colágeno tipo 2? É 40 miligramas por dia Você pode mandar fazer esse colágeno tipo 2 em farmácia de manipulação Ou você pode comprar na internet alguns suplementos que já tem pronto Já vem associado, alguns deles já vem associado com outros minerais e vitaminas Como vitamina C O pessoal sempre pergunta, eu sempre peço para manipular Ou eu peço para comprar algumas marcas Eu vou deixar uma que eu recomendo aqui no link da descrição Tá bom? Então é isso pessoal É um vídeo rápido, curto Mas eu acredito que é um vídeo que Para quem tem acima de 30 anos de idade Deve pensar muito nessa reposição do colágeno do tipo 2 Pessoas, atletas, pessoas que estão acima do peso Muitas vezes já tem que começar bem mais cedo a repor Porque existe um risco maior de lesão Tá bom? É isso Grande abraço para vocês Boa semana Tchau, tchau 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 Tchau